Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Um pouco diferente também esse vídeo, porque como vocês viram aí na descrição, eu vou estar falando sobre como foi feita a construção desse espaço aqui, que está sendo o meu refúgio nessa quarentena. Está sendo muito bom passar esse tempo tanto com a família quanto para me dedicar aos estudos. Eu estou com mais tempo agora para me dedicar aos estudos e gravar os vídeos aí que eu sempre quis gravar. Está sendo bem legal assim, de ter construído esse espaço para mim. Então eu vou ser bem breve, eu vou já direto ao ponto, vou começar aqui falando sobre como foi feita a parte de Alicerce. Caramba, essa luz está... É o LED que eu comprei no Mercado Livre. Ficando com medo agora, porque eu estou gravando o vídeo meia-noite. Enfim, eu vou começar falando sobre a parte de Alicerce aqui do estúdio. Primeiro, antes de fazer o Alicerce, a gente teve que derrubar algumas paredes de um cômodo que já havia sido construído antes. E vocês vão ver aí que... Eu vou desligar aquela luz lá, porque ela vai tirar a atenção de vocês. Espera aí. Olha só. Então, olha só. Olha esses raios de luz. Olha só esses raios de luz. Não estou vendo, cara! Então, voltei. Como eu estava dizendo, a gente teve que derrubar algumas paredes de um cômodo que já havia sido construído antes. Esse homem, nada mais, nada menos. O seu Raimundo, meu pai. Um cara que foi um cara crucial, assim, que se não fosse por ele, o estúdio não teria ficado do jeito que eu queria. Porque ele basicamente fez a maior parte de estrutura, né? Meu pai é pedreiro e ele fez com todo carinho aí, como se fosse para o filho dele. Na verdade, eu sou o filho dele. Porque meu pai, ele é um cara massa. Meu pai é um cara massa. Depois eu que carreguei esse entulho aí, viu gente? Eu não deixei meu pai trabalhando sozinho. E... Vocês vão ver aí. E depois a gente começou a levantar algumas paredes, né? E, inclusive, eu que estava fazendo a parte de massa para o meu pai, colocando, inclusive, aí vai ter o vídeo para vocês verem. Eu que estava fazendo a massa aí. E, inclusive, eu deixo um conselho para vocês. O simples fato de você botar a mão na massa vai gerar com que tenha um resultado que é a construção, no meu caso, do estúdio que eu queria. Então, vocês levem esse exemplo aí, essa dica aí para a vida de vocês, que tudo vai dar certo. Então, pessoal, aí a gente começou a construção, né? Meu pai começou a construir, a levantar as paredes. E a parte da parede de... A parte de levantar a parede é muito importante porque, no meu caso, eu queria um isolamento. Então, o que eu fiz? De estratégia aí foi fazer duas paredes com um espaçamento no meio. Eu vou até mostrar aí no vídeo. E nesse espaço, eu joguei areia, né? A gente teve que jogar areia. Mas, se fosse hoje em dia, eu não jogaria areia. Eu deixaria o espaço. Então, é uma dica aí para vocês. Deixem o espaço e não jogue areia porque não vai ter atrito entre as duas paredes. Eu não sou especialista, mas, assim, no decorrer do tempo a gente vai aprendendo. E nem precisava da areia também. Deixa só o espaço aí entre as duas paredes e está tudo certo. E também vale a pena lembrar que, nesse processo aí de construção, eu tinha muitos shows e tudo mais. Então, ficou outra pessoa ajudando meu pai. Eu contratei outro cara. E eu não acompanhei o processo de alguns dias, né? Às vezes, eu chegava de viagem e meu pai já estava com as paredes, tipo, altas. Inclusive, um vídeo aí que eu vou mostrar logo a seguir. A parede já estava, tipo, bem alta. Não estava mais no começo. Então, vai rolar isso aí ao longo do vídeo. Não vou mostrar o processo certinho, passo a passo, porque era eu que filmava. E, às vezes, eu estava viajando enquanto meu pai estava trabalhando com o ajudante. Então, eu não peguei todo o processo possível, mas o principal aqui eu vou falar para vocês. Então, entre uma parede e outra, a gente deixou um espaçamento de três dedos, mais ou menos. Pode deixar mais, quatro dedos. Quanto mais distante uma parede ficar da outra, mais isolamento você vai ter, né? Porque esse vácuo aí, ele vai dar uma quebrada no som dessa parede, desse cômodo aí. Ah, pessoal! E outra coisa também. Vale a pena lembrar que a construção do meu estúdio durou dois anos, né? Então, foi lá em setembro de 2018. Então, a gente tem aí praticamente dois anos que a gente está. Eu estou agora no ano de 2020. Então, tem praticamente dois anos que começou a construção do meu estúdio. E ele foi terminado esse ano. Então, é algo que a gente tem que se pensar também. Quando a gente quer algo bem feito, a gente tem que ter paciência. E espere o tempo de Deus para que tudo haja da melhor maneira possível, para que tenham o melhor resultado possível. Aí, beleza, pessoal. Meu pai levantou as paredes e tudo mais. Duas paredes com espaçamento no meio. Ele fez laje, porque é muito importante a laje, porque senão o som também pode vazar pela parte de cima. E depois ele começou a rebocar, né? Ele fez o processo de reboco também. Pensa no homem ferroado, rapaz. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a ideia desse primeiro vídeo, onde vão ser dois. Esse primeiro eu foquei mais na parte de construção da sala, a parte do alicerce em si. O segundo eu vou focar na parte de tratamento da acústica, os tipos de materiais que eu usei. Os tipos de materiais que vocês podem usar. E ter algumas ideias também para fazer a parte de visual do seu estúdio ficar mais legal. Então, já vou deixar aqui a sugestão para você ver o meu próximo vídeo, que está bem mais legal que esse. Fiquem com Deus. Vou pedir todas aquelas coisas que a gente sempre pede, que é para você curtir aí. Deixar seus comentários em relação à sugestão de algo que eu não falei ou que eu posso comentar em um próximo vídeo. Talvez você saiba de alguém que queira saber dessas informações que tem nesse vídeo. Então, compartilha aí para esse brother. E é isso aí. Deus abençoe. Tamo junto. E até o próximo vídeo, hein? Não perca o próximo vídeo, que está muito mais legal que esse. Até mais!